Mulher apontada como organizadora dos atos lá em Brasília é presa pela Polícia Federal. Ela aparece em vídeo durante os ataques na Praça dos Três Poderes. E a grande verdade é que eles estão doidos pra achar um culpado. A grande verdade é que eles estão doidos pra ter gente pra culpar. Então assim, esses daí foram movimentos em que a própria população se organizou. Diferente dos ataques que aconteceram aí, seja no Fora Temer ou em vários outros manifestos que aconteceram no Brasil, em que haviam grupos previamente organizados do MST, MTST, havia sindicatos e tudo mais. Uma galera que decidiu se manifestar... Gente, eu já fiz parte de certos movimentos. Certos não, né? Eu já fiz parte do MTST. Eu sei como que é esse negócio, né? Eu sei como que funciona isso daí. E eu tô falando pra você. Existe uma diferença astronômica entre o movimento que aconteceu recentemente e os movimentos passados avermelhados. Então o movimento verde e amarelo é um movimento que é oriundo do povo. Pessoas insatisfeitas com o que aconteceu. Os movimentos que vimos em outros momentos na história aqui das terras tupiniquins e outros governos foram manifestações orquestradas por grupos maiores, entende? Por pessoas que realmente declaravam-se como lideranças e lideravam vários outros. Aqui não. No máximo, uma pessoa ou outra ajudou a organizar uma questão ou outra em torno daquilo que já tava pra ser feito. E quem é que decidiu? O próprio povo. É o povo exercendo seu poder. É isso que aconteceu aqui. É isso que aconteceu. É o povo exercendo seu poder. Eles vão tentar achar culpados. Eles vão tentar achar lideranças que não existem. É o caso dessa mulher aqui. É o caso dela. Estou a pessoa. É o caso dela. É o caso dela.